Se inscreve no canal, ativa notificação, deixa o like e compartilha, valeu! Fala ai, aqui é o Agli e hoje bora ver Friday Night Funk mods mudam pra Android Então se liga só, vou trazer pra vocês mais algumas versões desse mod mod mod, então se liga só Vou trazer pra vocês hoje 4 versões diferentes que saiu desses mods mod mod, e eu vou estar mostrando pra vocês Vocês comentem se tem o mesmo jeito que rodou aqui, rodou no celular de vocês, então se liga só como é que está esse mod Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.